De Maria Padilha, sua mensagem da noite. Embaraços e dificuldades. Meus amores, dia 1º de março, embaraços e dificuldades na tua vida? Algo aqui tá te amarrando, se livra disso. Essa situação, isso não é teu. Fiel ao seu dono? Meus amores, se você não tira o errado, não vai entrar o certo. Embaraços e dificuldades. Amigo fiel e aliado. Boas notícias. Você precisa tirar isso aqui, ó, da tua vida. Algo que tá complicando a tua vida aqui no dia 1º de março.